Eu vou jogar o cara que tirou o PassWop Tira o PassWop Tira o PassWop Tira o PassWop hoje É moral hein Pô, tá louco Tô filmando já Boa sorte pros dois aí Final da Wings Enrique de Gen Que roma de Abel Que roma de Abel Se inscreva no canal e ative as notificações de seus sonhos. Boa Boa Henrique Boa Henrique Boa Henrique Boa Muito bem Muito bem Henrique Aplausos Boa Henrique Hahahaha Boa, muito bem aqui, Omar Dá um bom controle, né Não pode isso, cara 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 Muito bem, muito bem Boa, Henrique Obrigado E aí 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 E aí